A Câmara dos Deputados pode começar a votar hoje o projeto das fake news. A aprovação, que era dada como certa, agora poderá ser disputada voto a voto. A pressão contra as alterações no texto ultrapassa o cenário político. Desde a semana passada, uma verdadeira guerra de narrativas contamina a discussão sobre a proposta. Quem usou o Google encontrou embaixo da caixa de busca a frase o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. O link direciona o usuário para um blog da companhia com críticas ao projeto. Mas a ofensiva não foi exclusividade apenas do Google. As principais plataformas também têm demonstrado resistência. A gente também tem visto nos últimos dias o impulsionamento de conteúdos, o bloqueio de contas, a remoção de algumas contas da sociedade civil. E também o Twitter tem colocado impedimentos que hashtags a favor do projeto de lei subam na própria plataforma. Pelo Twitter, o ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou que pedirá para a Secretaria Nacional do Consumidor analisar a possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas. A pressão não vem apenas das big techs. O texto do projeto, entregue na última sexta, já sofreu alterações. O relator retirou a proposta de criar uma entidade autônoma de fiscalização das plataformas digitais, um dos pontos de maior controvérsia, alvo de críticas da oposição e das big techs. A preocupação é que sem a definição de quem ficará responsável pela regulação das redes, essa atribuição seja repassada para algum órgão já existente. O presidente da Anatel teria sugerido que a Agência Nacional de Telecomunicações poderia assumir essa tarefa, alvo também de resistência. O que deveria ser o ideal é aprovar o projeto 2630 agora e, em seguida, o governo apresentar uma proposta de um outro projeto de lei ou numa medida provisória, por exemplo, criando ou tentando criar essa entidade autônoma. Ou seja, não precisa ser para já. Para ser aprovado, o projeto que começa a ser votado nesta terça-feira depende de maioria simples, desde que a sessão tenha o quórum mínimo de 257 deputados no plenário. Infelizmente, na reta final do debate, o que se vê é o jogo sujo dessas empresas, censurando aqueles que defendem o projeto e impulsionando aqueles que são contrários ao projeto. Aliás, a atividade e a atitude dessas big techs, nesse momento, demonstra a importância de regular a internet, que a lei do Brasil valha para essas grandes empresas também. Na manhã de hoje, o presidente Lula recebeu no Palácio do Alvorada o presidente da Câmara, Arthur Lira. Em pauta, o andamento de projetos como a lei das fake news e do arcabouço fiscal. Nos últimos dias, Lira tem pressionado o governo por melhor articulação política.